Tutorial do aplicativo Relieve em 2021. Tudo bem? Sou o Elton, bariátrico maratonista. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever e deixar seu like. Bom, vou mostrar aqui pra vocês em 2021 o que mudou aqui no aplicativo Relieve, né? Já tô com ele aqui na tela. Primeira coisa, você tem a opção de registrar e compartilhar suas atividades, né? O Relieve é uma rede social, ele é utilizado aí também, assim como seus concorrentes, pra você ter interação ali com seus amigos e compartilhar sua rota de uma forma diferente, né? Que ele tem a tecnologia exclusiva aí do 3D. Primeiros passos, caso você não tenha uma conta, é só você vir aqui, você vai criar ou continuar através de uma conta do Google, que é o modo mais prático aí que eu acredito que tenha, né? Então eu vou continuar aqui com a minha conta. Ele já vai fazer o vínculo, buscar meu e-mail. E como eu já tenho uma conta, ele vai trazer o meu perfil já pré-preenchido. Então já traz até algumas atividades minhas, eu deletei algumas aqui, mais próximas, né? Pra deixar como exemplo pra nós. Então, por exemplo, aqui na tela principal dele, você tem o pesquisar, você pode encontrar amigos, você tem o gravar, onde você pode aí começar através dele. Tem que ter internet, tá? Pra você levar ele aí no bolso, numa pochete e também pra gravar, né? Assim como faz os concorrentes, dá pra você gravar a sua atividade de bike, de corrida, através dele. Basta você ter a internet conectada e levá-lo pra sua atividade. Aqui eu tô dentro de casa, então ele tá falando que o sinal GPS tá baixo, né? Pra eu ir pra um ambiente externo. Metas são pequenas atividades aí que ele propõe pra você. Por exemplo, registre quatro atividades em 30 dias. Então, tem a opção aqui, resgatar o objetivo. Você concluiu, partiu, pra próxima etapa. Então, em quatro... Eu tenho que cumprir isso que ele propôs em até quatro semanas, né? Quatro atividades. Então, tem lá, crie três vídeos da sua atividade, compartilhe. Tem várias metas pra estimular você a utilizar o aplicativo, né? Tem aqui o explorar, que são tipo uns selos, umas medalhinhas conforme você vai atingindo alguns progressos. E o seu perfil, né? Que você tem a opção de editar perfil, seu nome, as estatísticas de quanto você já utilizou com ele. E as suas atividades recentes, certo? Aqui também nós temos a opção de comprar o Relieve, né? Que ele é uma rede social, mas tem também a opção aqui de você adquirir, ó. R$24,90 por mês ou R$11,66 mensais e uma parcela única de R$139. O que você vai ter? Você vai ter vídeo em qualidade de HD, vai poder adicionar música, a velocidade do vídeo. Você vai poder acelerar. Então, ele é praticamente ter um editor de vídeo dentro dele, né? Edite vídeo sem limites, tal. Mais fotos, pode adicionar até 50 fotos da sua atividade, uma música e assim por diante. 12 horas de atividade, você pode fazer com ele na versão paga constante, direto e sem pausa. Mas eu vou mostrar aqui a versão free mesmo, o trial dele. Vou mostrar como que você importa uma atividade para dentro dele. Então, vou vir aqui no importar, vou conectar. Você tem a opção de conectar um dispositivo, né? Um monitor, seu relógio ou outro aplicativo. Ou então, fazer o uso de um arquivo GPX. O que é o arquivo GPX? O GPX é aquilo que o seu relógio exporta. Então, você tem a opção também de exportar lá do seu relógio de corrida, de ciclismo. E trazer aqui para dentro do aplicativo. Eu vou conectar no monitor. Eu uso o Garmin, tá? Então, eu vou conectar com o Garmin. Ele vai abrir lá a tela do meu Garmin, né? Para eu dar autorização aqui para ele. Ó, está perguntando. Você, o Garmin, está perguntando, né? Se eu autorizo, tal, a conexão. Vou concordar. Então, automaticamente, ele já conectou com o meu Garmin. Você está conectado. Eu quero importar uma atividade. Eu vou importar uma atividade para fazer a demonstração. Ó, ele vai falar para mim. Quer importar todas as atividades ausentes? Vou colocar para importar. Muito provável que vai demorar um pouquinho. Porque a coisa é eu pauso o vídeo aqui e continuo, tá? Mas ele vai trazer para mim todas as minhas atividades. Então, por exemplo. Eu vou fazer aqui um exemplo só com uma atividade que eu tenho. O que vai acontecer? Aqui é uma atividade que eu já realizei, né? Você pode dar um título aqui para a sua atividade. Por exemplo, teste. Já vai mandar eu criar. Se eu tivesse com a opção paga, ele habilitaria aqui para eu editar o vídeo. Colocar mais devagar, mais rápido. Colocar a música. É bem legal as funções também, né? Eu ainda não assinei, mas estou pensando seriamente. Então, aqui ele vai mandar eu criar a atividade. Atividade teste. Seu vídeo está sendo feito. Aqui, das atividades que tem importado, né? Ele está dizendo que eu registrei 200KM ao ar livre com ele. Com o Relieve, né? Então, ele está fazendo aqui a preparação do meu vídeo. Essa aqui é uma corrida antiga, de setembro de 2020. Ainda, né? Como eu disse, eu deletei para poder ficar mais fácil de exemplo. Então, aqui ele trouxe as minhas atividades, ó. Então, vamos assisti-la aqui. É bem simples, ó. Ele vai me dar a opção. Já já eu volto lá. Ah, aqui ele está importando, né? Então, está me dando parabéns pelas atividades que ele está trazendo. Trouxe 138 atividades. Aumentou meu total de hora e tudo mais, né? Vou salvar aqui e continuar. Ah, eu acho que ele vai trazer de todos, ó. Está vendo? Vai indo e tal. Eu vou ignorar as atividades. Na verdade, eu vou ir salvando rapidinho. Vou pausar aqui e já já eu volto no final. Voltando. Salvei as atividades. Estou aqui no finalzinho. Salvei a última. Lindamente. Novo título carregado. Resumo das minhas atividades. Vou abrir essa primeira aqui. Vou criar um vídeo através dela. Um vídeo 3D. Uma distância, olha. Já me mostra também, né? Um cartãozinho aqui para você compartilhar em sua rede social. Mostra aqui também. Você pode alterar a foto, tá? Vai buscar um arquivo lá. Por exemplo, vou colocar essa aqui. Uma foto antiga minha. Vou dar um gravar. E ele vai trazer a foto lá de acordo com a minha perspectiva. Vou colocar aqui para criar. Mandar criar um vídeo dessa atividade. Que é uma atividade curta, ó. Atividade corrida, né? Está ok. Aventura fantástica. Esses nomes horríveis que eles colocam aqui de padrão, né? Vou colocar aqui teste e corrida. Beleza. Quem esteve com você? Você pode adicionar um momento. O que é adicionar um momento? Tem algum lugar aqui, ó. Por exemplo. Você pode escolher onde você quer colocar uma foto. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vou colocar mais uma foto minha aqui. Essa foto aqui não é um vídeo. Isso... Deixa eu ver. Acho que essa aqui vai deixar. Ah, beleza. Então, eu vou colocar uma foto nesse momento. No meio do vídeo ele vai aparecer uma foto. Olha lá. Por volta de 75 metros já vai aparecer uma foto minha. Então, terminou. Fiz 20 minutos. Deu 4.9 de distância. Acho que isso aqui é um treino de intervalado. Escolho um som. Não vai deixar. Não, até que ele deixa colocar aqui umas opções no... No modo free, ó. Bem legal. Colocar essa. Não, não deixa não. Fale, eu me engano. Só no modo... Pago mesmo, né? Que ele deixa. Então, vai sem música. Acho que ali tem uma opção de uma, né? Ah, tem. Essa aqui pode. Vou deixar essa, então. Vou dar um criar. E ele vai criar a minha atividade. Fazendo upload dos arquivos. Salvando as atividades. Bem rápido. Seu vídeo está sendo feito. É... E ele vai dar no final dele. Para eu compartilhar com as minhas redes sociais direto. Ou salvar o vídeo aqui no meu celular de forma local. É bem interessante. Eu gosto muito do Relieve. Fiz um vídeo aí há um tempo. Foi bacana, assim. Repercussão. A galera do tutorial. Então, eu resolvi atualizar aqui. Ah lá. Beleza. Já criou. Vou assistir meu vídeo. Pergunta se eu quero compartilhar. Ou se eu quero salvar. Vou dar um replay aqui. Ele só vai mostrar meu vídeo. Olha que interessante. Vou dar um volume aqui. Ah, estou tocando a música. Porque eu estou com o fone. Não vai aparecer. Então, eu fiquei praticamente fazendo um intervalado ali na avenida. Ele já me mostra até onde eu fui. Onde eu corri. Bem legal, né? Bem bacana mesmo. No final, ele te dá um resumo. Da altimetria. Do quanto você fez de pace. E assim por diante. Deixa eu, por exemplo, mostrar para você como que eu compartilho no stores. Não tem nada demais. Compartilhar vídeo. Escolha aqui. Ele vai reproduzir o vídeo lá nos stores do meu Instagram. Aliás, se você não segue, é arroba bariátrico maratonista. Então, ele vai reproduzir lá. Você tem a opção de mandar lá direto para o seu stores. E seus amigos ver aí a sua atividade. Beleza? Então, é isso. Esse é o Relieve em 2021. No próximo vídeo, eu vou fazer a assinatura aqui do Relieve. Para mostrar para vocês quais os recursos ele habilita. Então, se você não segue o canal. Deixe aí seu like. Sua inscrição. Vai ajudar muito esse que vos fala. Forte abraço. Fique em paz. Fique em paz.